Planeta Língua, com Aldo Bisocchi Olá! Em 2020, enquanto participava do BBB20, o ator Babu Santana fez um desabafo que virou polêmico e viralizou. Ele disse Bom, é preciso fazer primeiro algumas considerações sobre o que o Babu disse para depois entrar no mérito da questão. Em primeiro lugar, negro vem do latim níger e não do grego. Em segundo lugar, níger não aparece com o significado de inimigo em nenhum dicionário de latim. Em terceiro lugar, a palavra negro, assim como preto, tem a conotação de escuro e, portanto, lúgubre, sinistro, misterioso, mal, como nas expressões lista negra e a coisa tá preta. Não por causa da raça negra, mas por causa da escuridão, que desde a pré-história representa perigo. Ainda hoje, lugares escuros e ruas escuras representam perigo e dão medo. Ou não? Tanto que a palavra níger já tinha essa conotação em latim muito antes de os romanos terem tido contato com os africanos. Além disso, a palavra correspondente à cor preta é usada para se referir a coisas negativas nas mais diversas línguas e culturas, inclusive naquelas que nunca tiveram contato com pessoas negras. Em quarto lugar, pessoas de pele escura eram, sim, chamadas de negras, sobretudo no tempo da escravidão. Existiam até os navios negreiros. Mas eu concordo com o Babu numa coisa. O termo raça negra está errado, porque os africanos subsaarianos são pretos e não negros. Segundo a classificação do IBGE, preto é o africano subsaariano puro, negro é o preto e o pardo. E aqui começa o problema. Para o IBGE, pardo é tudo mestiço, seja de branco e preto, isto é, mulato, de preto e índio ou cafuso, ou de branco e índio, ou seja, caboclo ou mameluco, e também os mestiços de todos os anteriores. Além disso, mestiços de amarelo e branco, amarelo e preto e amarelo e índio também são pardos. Portanto, segundo essa definição, um caboclo como o ministro Flávio Dino também é negro. Incoerente, né? Já em outras línguas, o nome da raça de origem africana é o equivalente à nossa palavra preto. Por exemplo, em inglês, refere-se ao africano e mesmo ao mestiço de africano como black. Negro é um termo ofensivo, algo como negão, crioulo. Em francês é noir, em alemão é schwarz, em italiano é negro e assim por diante. O francês negro, o alemão nega, o italiano negro, etc. também estão se tornando ofensivos. O termo negro era muito usado no tempo da escravidão e do tráfico de escravos. Portanto, é um termo mais racista do que preto. Tanto que no Brasil colonial nós tínhamos a Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, um termo muito mais respeitoso do que negros. Provavelmente em português falamos em raça negra por influência do espanhol, que só tem o termo negro tanto para cor quanto para raça. Aliás, só em português e espanhol se chamam os pretos de negros. E em espanhol, como eu disse, é pela inexistência de outro termo. As denominações corretas, ou pelo menos mais politicamente corretas, seriam preto, isto é, o africano subsaariano puro. Negro, o mesmo que afrodescendente, isto é, preto, mulato ou cafuso. Pardo seria o mestiço, no caso mulato, cafuso ou caboclo. E índio é o ameríndio, o indígena, o povo originário das Américas. E já que eu falei em índios, o nome correto da raça é realmente índio ou ameríndio. Indígena e povo originário, hoje recomendados pelas cartilhas politicamente corretas, são termos genéricos, que designam os nativos de qualquer região do planeta. Assim, os pretos são indígenas ou povos originários na África. Os brancos são indígenas ou povos originários na Europa e numa parte da Ásia. Os amarelos são indígenas ou povos originários na outra parte da Ásia, e assim por diante. Embora o conceito de raça venha sendo questionado nas últimas décadas, tanto por estudos genéticos quanto antropológicos, o fato é que esse conceito ainda é muito presente quando se classificam os seres humanos com base no seu fenótipo, isto é, na sua aparência física. Nesse sentido, existem tradicionalmente quatro raças, a branca, a preta, a amarela e a índia. Fora disso, existem as misturas de raça ou miscigenações, que dão origem aos indivíduos mestiços. Portanto, o nome mais preciso da raça das pessoas que habitavam as Américas antes da chegada dos europeus é raça índia, também chamada antigamente de raça vermelha. Isso permite distinguir entre quando estamos falando de uma raça específica, seja do ponto de vista biológico ou antropológico, e quando estamos falando simplesmente de povos nativos, especialmente da África, América e Oceania, sem entrar no mérito da sua raça. Quanto ao IBGE, deveria fazer um recenseamento mais preciso da nossa população, abolindo o termo pardo e classificando os cidadãos em brancos, amarelos, índios, pretos, mulatos, caboclos, cafusos, e incluir também no censo a pequena porcentagem de outros mestiços. O problema é que o IBGE classifica os cidadãos com base na autodeclaração. Por exemplo, o jogador de futebol Ronaldo se autodeclarou branco, enquanto os pais dele dizem que ele é pardo. O que vocês acham? Mas a autodeclaração admite também respostas como sou moreno, sou escurinho, sou da cor do pecado. Por isso, o IBGE deveria fornecer uma tabela fixa de raças e suas misturas, e o cidadão simplesmente se enquadraria numa das categorias dessa tabela, como é feito em outros países. Além disso, como vocês sabem, o Brasil adotou como ação afirmativa uma política de cotas raciais nos vestibulares das universidades públicas e também no serviço público. Inicialmente, bastava o sujeito se autodeclarar negro para ter direito às cotas. Só que começaram a acontecer fraudes, com o branco se declarando pardos para entrar com mais facilidade na universidade. Então as universidades criaram as Comissões de Heteroidentificação, uma banca examinadora que julga se a pessoa é realmente negra ou não. Só que o critério de julgamento dessa banca é subjetivo. Tanto que este ano, vários estudantes pardos foram barrados porque não foram considerados suficientemente negros. Agora precisam criar um negrômetro para avaliar os candidatos. A alegação das universidades é que indivíduos pardos de pele mais clara estão menos sujeitos à discriminação racial e por isso não precisariam se utilizar das cotas. Em primeiro lugar, precisamos recordar por que o sistema de cotas foi instituído. A ideia era aumentar o acesso de não-brancos, isto é, pretos, pardos e índios, os chamados PPIs, às universidades, já que essas etnias que formam a maioria do povo brasileiro estão subrepresentadas no ambiente acadêmico. Em segundo lugar, como a maioria dessas pessoas é pobre e frequenta escolas públicas de má qualidade, as cotas seriam uma forma de levar à universidade pessoas que não têm como pagar uma faculdade particular nem conseguiriam entrar na universidade pública pelo critério do mérito acadêmico. Portanto, as cotas deveriam cumprir uma função social. Logo, seu critério deveria ser socioeconômico e não racial. Até porque, incluindo os mais pobres, estaríamos automaticamente incluindo os negros. Ou seja, o objetivo não é contemplar com cotas quem sofre racismo. Até porque esse sistema, longe de eliminar o racismo, pode até agravá-lo. Por exemplo, eu posso me recusar a ser tratado por um médico cotista porque eu não confio que ele, tendo se formado com a ajuda das cotas, seja de fato um bom médico. Mas a questão principal é linguística. É preciso redefinir o que é ser preto, negro, pardo, mulato, afrodescendente, etc. no Brasil. Se não, volta e meia, quem vai ter que decidir isso é o poder judiciário. Quanto ao babu e outras celebridades, muitas vezes eles usam o chamado lugar de fala como lugar de falar bobagem. Não é porque o sujeito é negro que ele sabe melhor do que ninguém conceituar o que é ser negro, qual a origem da palavra, o que ela significa e assim por diante. Ou seja, a linguagem politicamente correta, tentando tornar as palavras menos ofensivas a certos grupos, às vezes mete os pés pelas mãos, não busca a informação científica correta e prega ideias falsas, altamente contaminadas de ideologia. E se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe com os amigos e não deixe de se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima!